Fala meus haters, estamos aqui para mais um top 5 que todo mundo ama. Top 5 da galera né Vinnie Boy? É, top 5 guerras. Hoje nós vamos guerrear. Guerrear. Porque tem muito filme de guerra que marcou né? Ah, marcou. E quando eu falo guerra, geralmente vem na cabeça das pessoas tiro, mas não necessariamente é só tiro. Tem guerra de machado? É, é tiro porra de bomba. Tem guerra sem arma? É tiro porra de bomba, entendeu? Então se você está aqui, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente porque a gente quer crescer e vocês querem crescer com a gente e é isso aí. A gente é do canal Plá. Twist. É isso, bora. Meu nome é Saul Araújo. E o meu é Vinnie Show. Vamo embora Vinnie Boy? Vamo embora. Sem muita enrolação, nosso quinto lugar até o último homem. Saulão, eu gosto muito desse filme, é um filme... É um que tem um Homem-Arae? É, o menino Garfield. Nesse filme ele é Desmond. É um rapaz que vai ser a lista, mas ele não quer usar armas porque ele é um rapaz evangélico. A religião dele não permite. É um rapaz religioso. E é muito legal esse filme porque ele é baseado numa história real e ele vai pra guerra, sem arma. E as pessoas falam pra ele, meu, você não vai usar arma? E o tio comendo solto lá, só que ele se torna um heróizinho no filme solo. Vai salvando a galera, né? É, se você nunca assistiu esse filme, assista que é sensacional. E eu vou ser sincero com você. Esse Andrew Garfield pra mim é um excelentíssimo ator. Ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu não gostava dele com a Homem-Aranha, mas depois eu passei a gostar. Ah, no terceiro filme desse último que saiu, né? E a atuação dele é muito boa em outros filmes e essa é uma delas. Ele é mais chorosinho dos Homem-Aranhas. E agora vamos pro nosso quarto lugar, meu irmão. Exatamente. Troia. Troia é muito bom. O Saulão gosta. É, porque assim, Troia, eu não sei se até hoje ele é bom, mas eu lembro quando eu assisti esse filme tantas vezes, porque eu acho muito bom o Brad Pitt, mano. Ele fazendo o papel de Aquiles, entendeu? E uma cena que me marca nesse filme é tipo assim, o Heitor, que é o rival dele, né? Que é lá de Troia, ele vai lá, né, na hora de guerrear contra os gregos, e aí eles estão numa guerra e ele pensa que ele tá lutando com o Aquiles na guerra. Só que ele não tá lutando com o Aquiles porque o Aquiles tretou com o maluco lá, com Agamemnon, e ele falou, não vou participar da guerra, dame-se. Aí ele falou assim, beleza, eu vou lá ganhar sem você. Só que aí os troianos dão um pau, né, nos gregos e aí na hora que tem a luta dos Aquiles grandão, todo mundo para a guerra pra ver, e aí ele vai lá e dá um pau no Aquiles, só que na hora que ele vai ver o Aquiles, não é o Aquiles, é o Patroclus. E aí quando ele mata o Patroclus, os caras, vixe, mano, deu ruim, deu ruim, deu ruim. E aí o Heitor pra ele fazer, vixe, mano, matei o maluco que era o primo dele. Matei o errado. Exatamente. E aí, mano, a cena que me marca nesse filme é quando Aquiles sozinho ele fica, Patroclus, cadê o Patroclus? Vamos embora, Patroclus. E aí os caras, vixe, mano, conta pra ele, conta pra ele. Aí quando vai falar que ele morreu, ele fala assim, eu vou guerrear. Vou guerrear. Aí o Agamemnon fala assim, agora nós temos uma guerra, nós apoiamos, nós não vamos. Aí ele pega o cavalinho dele sozinho assim, ó, e vai lá, Heitor, Heitor. E aí tem a luta épica que é do Heitor com o Aquiles. Essa cena me marcou. Troia, eu não sei se deveria estar aqui, mas esse filme me marca porque eu acho ele muito bom e eu super recomendo. Quarto lugar. Eu entendi que você gosta bem desse filme. Entrei em muito detalhe, né? Desculpa. É que eu fico emocionado. Tá perdoado. Terceiro lugar, Vinnie Boy, qual que é? Bastardos Inglórios. Vou te fazer uma pergunta, Vinnie Boy. Sim, por favor. Se você tá numa roda de alemão e você pede três doses, como é que você faz? Assim ou assim? Assim ou assim? É. Como que você vai pedir? Eu faço assim. Ah, garota, então você ia sair vivo, né? Porque o maluco vai fazer assim, ó. O Magneto, lembra do Magneto? Eu lembro do Magneto. Ele tá lá de boa, você me dá três doses e o cara olha assim pra ele, filho. E só... Essa história é muito boa do Bastardos Inglórios, Vinnie Boy, que assim, o Quentin Tarantino, ele sempre gosta de recontar as histórias de coisas que aconteceram. Então na Segunda Guerra... Fintadinha dele ali, né? É. Na Segunda Guerra ele imaginou um fim diferente pro Hitler, né? E aí ele criou vários personagens fictícios, e tem um que é do Brad Pitt, que eles são os caçadores de nazistas. E aí toda vez que eles caçam nazistas, eles arrancam a Kurokyu. Os cara é do mal, entendeu? Os cara é do mal. Sangrento assim. Exatamente. E aí, Vinnie Boy, a história do Bastardos Inglórios, ela é totalmente remodelada de uma forma que fica muito bom. Os diálogos são excelentes. Tem um maluco lá, eu esqueci o nome dele, que é Christopher Watts, que esse maluco, ele fala acho que só nesse filme ele deve falar acho que umas quatro, cinco línguas. E ele é um maluco muito do mal, né? Porque ele é um nazista FDP, que logo no começo do filme ele já mata uma família de judeus, e aí tem uma menina que ela consegue fugir e ela fica em busca da vingança, entendeu? Que inclusive ela participa da morte do Hitler. Então já estou dando spoiler aqui, se você não sabe, o Hitler morreu. Se você não sabe, então... Bastardos Inglórios é muito bom. Na minha humilde opinião, é o melhor filme do Quentin Tarantino? Eu sei que todo mundo vai falar, é Pulp Fiction. Deixa a gente perguntar aí, é o melhor filme do nosso querido Brad Pitt? Talvez seja um dos melhores. O meu querido Brad Pitt gosta de fazer filme de guerra, hein? Ele faz filmes muito bons. É, Troia, Bastardos Inglórios, tem um outro aí, Fury, que eu esqueci o nome em português. Eu sei que ele é... É, Fury, é Fury. Brad Pitt ele é muito bom, a gente precisa fazer um top 5 Brad Pitt, hein? Demoramos de fazer ainda. Terceiro lugar, Bastardos Inglórios. E o nosso segundo lugar, saulão... Mel Gibson, né? Coração Valente. Tem uma música que me marca muito no Coração Valente, que é... Mano, é muito louco, né mano? Coração Valente é baseado numa história real, que conta a história de William Wallace. E o mais legal é que o Mel Gibson, além de atuar excelentemente nesse filme, ele dirige. Mano, que carabão. É aquela que ganhou vários Oscars, né? Carabão, carabão. Se não me engano, acho que ganhou Oscar de melhor filme, né? Na época. Na época. Porque é muito bom. Se você não assistiu, meu amigo. Para agora. William Wallace. Tem vários discursos bons dele, né? Porque ele também é um cara... Ele não quer participar da guerra, só que aí matam a namoradinha dele, né? É. Você não pode mexer com a namoradinha dos outros, né? O engraçado é que ele não quer participar da guerra, mas quando mata a namoradinha dele, ele chama todo mundo pra participar. E faz um discurso tipo Rogério Ceni na coisa, né? Não, o Rogério Ceni é muito ruim, motivando os caras. Não, motivando o Rogério Ceni é o melhor, pô. Não, não. Depois eu vou te mostrar um videozinho do Rogério. Eu prefiro o Abel Ferreira. Entendi. E aí, filhão, ele causa uma guerra, só que é um filme que no final ele é triste, né? Que ele luta pela liberdade dele, né? Não é bem sucedido, mas é um puta de um filme. Super recomendável, coração valente. É o segundo lugar, né? Não tem como ser bom. Com certeza. Vamos pro primeiro, Vinishow? Por favor. O Resgate do Soldado Ryan Salon. É com o nosso querido Tom Hanks. Esse filme, Salon, ele se passa no dia D. O dia D, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Sim. Que aconteceu veridicamente. Foi quando os Estados Unidos mandou sua tropa lá, né? Pra ajudar a Inglaterra, né? Aí no filme, conta a história do nosso querido Tom Hanks, que é um capitão. E eles estão em busca de quem? Do Ryan. Do Soldado Ryan. Exato. Que está sumido. Mas uma coisa que me marcou muito nesse filme, Vinny Boy, é que o Steve Spearman só faz filmaço. E aí, mano, é assim, é a fidelidade de como eles retratam a guerra, né? No dia D. Meu Deus do céu. No começo já mostra muita... Muito sangue, decepamento, mano. Mano, eu acho que é a melhor retratação de todos os filmes do dia D. Aquilo ali é... Aquilo ali é sensacional. Mano, parabéns, diretor. Aquilo ali foi muito bom. É, mano, sensacional. É um filme marcante, ele é bem demorado, né? Ele é lento, mas ele é muito bom. Pra quem gosta de filme é um pouco mais lento. É, não sei se nos dias de hoje a galera tem paciência pra assistir três horas de filme, né? Tem. Tem. Mas, quando o filme é bom, merece. Assistiu Vingadores, pô. Assistiu Resgato do Soldado Ryan. É que Vingadores tem outra pegada, né? Tem um hype, né? Tem um hype. Exatamente. Que facilmente entraria numa guerra aqui, né? Por que você não colocou? Peça parte dois filmes de guerra que a gente faz. Esse foi o nosso top 5 filmes de guerra. Faltaram vários. Com certeza. Coloca aí nos comentários o que você achou que deveria estar e não estava, né? Deixe o seu like, curte, compartilha e nós vamos partir pra guerra, né? Vamos partir pra guerra porque a vida não é fácil. É nóis. É nóis.